Eu sou muito venezuelana e hablo mesmo Quero saber se vocês estão de apoio com qual desses Porque agora que a gente está no governo comunista A gente é obrigado a apoiar algum desses Você tem que invadir uma terra Qualquer terra Mame muito na Lei Rouanet Mame muito Muito Amigos, isso vocês já sabem Que eu sou venezuelana Me gusta o comunismo Me gusta Lula Tem sempre a opção da ditadura gayista, não é? Você pode ir na escola que você quiser Do seu bárbaro Levar um livro da Santa Chefe Levar a palavra da Deusa Madonna E catequizar essas gays novas Essas gays pequenas Essas gays menores Que merecem mesmo que a gente pegue elas no colo E diga aqui gay Gay, aqui é o caminho gay Ah, mas Gabriel Não gostei nenhuma dessas opções Sou comunista, pero no mucho Levar um bandidinho pra casa, gente Quem nunca quis Finalmente poderemos Ah, é uma coisa de um latrocínio Uma coisa de matar Opa Ah Você também não tá participando do comunismo corretamente Se você ainda não marcou O aborto dos seus gêmeos no SUS Já Ouvi dizer que dá pra marcar mais de um Aqui tá liberado Eu ouvi dizer que no Google Trends Mamadeira de piroca é o termo mais procurado ultimamente Então acho que o fornecimento de mamadeira de piroca é imprensa indica Qualquer liberal e econômico vai saber Que é o produto, é a próxima commodity Venda na Amos, no Mercado Livre, Shopee Venda tudo Menina E diz que é a última opção A nomeação do Ministério da Drag Queen Mais uma vez a ditadura gayzista Vindo pra mostrar que o comunismo é realmente sobre dar cu Bom, então tá aqui, meus lindos Pra você que quer hoje Comece seu comunismo de casa Pode ir na rua buscar seu bandido Pra você cuidar Já pode plantar seu pé de maconha Ah, é hoje, já começou